Salve meu povo da Ueriri! Hoje, esse vídeo é especial pro primeiro ano. E aí, como é que tá todo mundo? Estão curtindo em casa? Quem aqui tá ajudando? Lavando um prato, arrumando a cama, ajudando a esticar direitinho, e limpando o chão, passando a vassoura, depois que a gente junta poeira, ter que recolher tudo, hein? É com uma pazinha. Alguém aqui já fez isso, nesse momento de quarentena nosso, que a gente tá em casa? Que tal se hoje a gente relembrar algumas músicas que embalaram o nosso ano passado, e o nosso ano que a gente começou, né? Eu vou tocar uma música do Mestre Tony, que eu tenho certeza que todo mundo sabe. E caso vocês queiram, pode cantar bem alto a letra toda, que eu sei que vocês sabem direitinho. Tá bom? Vamos nessa? Tchau. 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 Tchau.